Obra do artista plástico Ribamar Gomes, com o título Gatinha Manhosa. A técnica é óleo sobre tela, dimensão 40 por 50 centímetros. O valor desta obra, 320 reais. Ela está em exposição no 25º Salão Oficial Fluminense de Belas Artes, na Rua Professor Hernani Pires de Melo, 18, São Domingos, em Niterói. Belíssimo trabalho do artista plástico Ribamar Gomes, artista várias vezes premiado na Associação Fluminense de Belas Artes.